A Aparecidense entra em campo nesta segunda-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas consecutivas, a Cidinha voltou a pontuar no empate com o Campinense, fora de casa. O adversário desta noite será o Vitória da Bahia, que não começou bem a competição, mas venceu o Manaus na última rodada. Sabemos da importância do jogo, sabemos da camisa do Vitória, para mim a equipe com maior tradição dentro da Série C hoje. Não vem de uma vitória, de uma troca de comando, então sabemos a dificuldade que vai ser o jogo, mas também sabemos da qualidade da nossa equipe. Nós vemos de um bom jogo lá contra o Campinense, onde nós conseguimos fazer coisas muito boas, tivemos a chance até de sair com resultado positivo. E tivemos esses dias para trabalhar, recuperar alguns atletas que tiveram um desgaste muito grande e também trabalhar situações visando essa partida. Do lado rubro-negro, a vitória na última rodada deu um ânimo a mais para a equipe, que vinha de três derrotas na Série C. O zagueiro recém-contratado Danilo Cardoso falou sobre a postura que a equipe deve manter jogando fora de casa. Eu acredito muito em uma postura de equipe vencedora, a partir do momento que a gente está no clube, que é o Vitória, um grande clube conhecido mundialmente, a gente tem que ir em qualquer lugar para ganhar, para conseguir os três pontos. Então a postura vai ser de muita garra, muita entrega da equipe, a semana está sendo muito boa, a última vitória trouxe confiança para o elenco e eu acredito que já vamos sair de lá vitoriosos. A parecidense e Vitória se enfrentam no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 20h.